Olá, Paz e Senhor, eu sou o Pastor José Eduardo, estamos aqui lendo o livro Uma Igreja com Propósito, o autor Rick Warner, e estamos seguindo semanalmente, gravando essas leituras e discutindo através do aplicativo WhatsApp. Se você quiser participar, você pode tirar todas as informações em nosso blog, umaigrejacompropósito.com. E vamos ao capítulo 6, Comunicar os Propósitos. A comunicação irresponsável causa uma grande confusão, mas o mensageiro confiável traz a cura. Provérbios, capítulo 13, verso 17. Durante a reconstrução do muro de Jerusalém, segundo o relato de Neemias, todos ficaram desencorajados quanto a obra estava pela metade e quiseram parar. É o que se vê em muitas igrejas que perderam o rumo do propósito e foram consumidas pelo cansaço, pela frustração e pelo medo. Neemias convocou o povo a voltar ao trabalho. Para isso, reorganizou o projeto e remodelou a visão. Lembrou-os de importância do trabalho e assegurou que Deus os ajudaria a cumprir seus propósitos. Neemias, capítulo 4, verso 6 a 15. O muro foi completado em 52 dias. Mesmo que o muro tenha sido completado nesse prazo, o povo ficou desencorajado no meio da tarefa. Trabalharam no projeto somente 26 dias. Neemias precisou renovar a visão deles. Dessa história, conseguimos retirar o que chamo de princípio de Neemias. Visão e propósito devem ser redeclarados a cada 26 dias, para manter a igreja na direção certa. Em outras palavras, você deve comunicar seus propósitos pelo menos uma vez por mês. É de admirar quão rapidamente seres humanos e igrejas perdem a visão. Uma vez definidos os propósitos de sua igreja, você deve esclarecê-los e comunicá-los continuamente a toda a congregação. Não é uma tarefa para ser realizada uma vez e depois esquecida. Essa é a maior responsabilidade da liderança. Se você falhar em transmitir sua declaração de propósito aos membros, seria melhor nunca ter elaborado uma. Meios de comunicar a visão e o propósito Existem muitas formas de comunicar a visão e o propósito de sua igreja. Escrituras Ensine a verdade bíblica a respeito da igreja. Já mencionei que o maior livro desse crescimento da igreja é a Bíblia. Ensine a doutrina sobre a igreja, eclesiologia, apaixonadamente e com frequência. Mostre que cada parte da visão está baseada na palavra, por meio de versículos que expliquem e ilustrem seu raciocínio. Símbolos Os grandes líderes sempre entenderam e utilizaram o tremendo poder dos símbolos. As pessoas precisam de representações visuais para entender conceitos. Os símbolos são poderosas ferramentas de comunicação, pois produzem emoções. Por exemplo, você ficaria escandalizado ao ver a suástica, a cruz nazista, estampada na parede da sua igreja. Porém, se sentiria orgulhoso se visse a bandeira nacional. Continentes foram conquistados sobre a imagem da cruz do cristianismo. Comunistas usam a foice e o martelo, e muçulmanos exigem a lua crescente. Em nossa comunidade usamos dois símbolos, cinco círculos concêntricos e a figura de um campo de beisebol, que serve para ilustrar nosso propósito. Erlogan Os erlogans, temas e frases são relembrados, muito depois de os sermões terem sido esquecidos. Muitos acontecimentos importantes tiveram atrelados a um erlogan. Diga ao povo que fico, independência ou morte, nem Deus a fundo o Titanic. A história tem provado que um simples erlogan pode motivar pessoas a fazer coisas que normalmente não fariam, como, por exemplo, dar a vida num campo de batalha. Desenvolvemos e usamos dezenas de erlogan no Saldi Black para reforçar nossa visão. Cada membro é um ministro. Todos os líderes são aprendizes. Somos salvos para servir, avaliar para a excelência, ganhar ou perdido a qualquer custo, e muitos outros. Sempre reservo um tempo para criar novas formas de comunicar antigas ideias de maneira sucinta e inovadora. Histórias. Jesus usava histórias simples para ajudar o povo a entender e relacioná-lo com uma visão. Em Mateus capítulo 3, verso 34, lemos, Jesus sempre usava essas ilustrações quando falava com o povo. Ele nunca falava sem contar pelo menos uma ilustração. Use histórias para dar cor aos propósitos de sua igreja. Quando falo sobre a importância do evangelismo, por exemplo, conto o testemunho de membros de Saldi Black que, recentemente, compartilharam sua fé com amigos e os levaram a Cristo. Ao expor a importância da comunhão, leio cartas de pessoas cuja solidão foi aliviada depois de se envolverem com nossas igrejas. Quando o assunto é discipulado, relembra o testemunho do casamento que foi salvo por causa do crescimento espiritual dos cônjuges ou de alguém que resolveu problemas pessoais por meio da aplicação de princípios bíblicos. Na Saldi Black, temos alguns casos lendários que contam a toda hora. Isso ilustra poderosamente o poder de nosso trabalho. Um dos meus favoritos é o dos cinco líderes que chegaram antes de mim em uma visita hospitalar. É por isso que a enfermeira não quis me deixar ver o paciente, porque muitos pastores já haviam visitado. Orgulho-me dos membros da minha congregação. As pessoas tendem a fazer algo quando são recompensadas. Assim, fazer que pessoas dedicadas a ser heróis em sua igreja resultem em mais dedicação a ela. Especifique Tome sempre medidas práticas, claras e concretas, para explicar como sua igreja pretende alcançar os propósitos. Apresente um plano detalhado para a implementação deles. Planeje programas, agende eventos, consagre prédios e contrate pessoal para alcançar cada propósito. Esses são os objetivos realmente importantes para o povo. Lembre-se de que nada se torna dinâmico antes de se tornar específico. Quando é vaga, a visão não causa impacto. Quanto mais específica for a visão da sua igreja, mais atenção e compromisso atrairá. A forma mais específica para pronunciar os propósitos é aplicá-los pessoalmente à vida de cada membro. Personalize os propósitos. Ao comunicar os propósitos de sua igreja, é fundamental que você os personalize. Personalizamos os propósitos mostrando que existem privilégios e responsabilidades inerentes a cada um deles. Colossenses capítulo 3, verso 15, diz Isso é a responsabilidade e o privilégio que vocês têm como um membro do seu corpo. Existem responsabilidades e privilégios em ser membros da família da igreja. Tento fazer isso mostrando como eles são nossa responsabilidade e como são nosso privilégio para desfrutar. Os propósitos da igreja podem ser personalizados como os cinco alvos de Deus para cada cristão. Esses propósitos expressam o que Deus quer que cada um de nós faça nesse mundo. Minhas responsabilidades como cristão. Deus quer que eu seja membro da sua família. Esse é o propósito da comunhão exposto na forma pessoal. A Bíblia é bem clara ao dizer que seguir Jesus não é somente crer, inclui também pertencer. A vida cristã não é um ato isolado. Somos feitos para estabelecer relacionamentos uns com os outros. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, diz Ele nos deu o privilégio de nascer de novo, de maneira que agora somos membros da própria família de Deus. Deus nos deu a igreja como família espiritual para o nosso benefício. Efésios, capítulo 2, verso 19, diz Vocês são membros da própria família de Deus e pertencem à casa de Deus como todos os outros cristãos. Deus quer que eu seja modelo de seu caráter. Essa é a meta personalizada do discipulado. Deus deseja que todo cristão cresça para se tornar semelhante a Cristo. A definição bíblica para a maturidade espiritual é tornar-se semelhante a Cristo. Jesus estabeleceu um padrão para seguirmos. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam seus passos. 1 Pedro, capítulo 2, verso 21. Em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12, Paulo apresenta algumas áreas nas quais devemos modelar ao caráter de Cristo. Note que a maturidade não é medida pelo conhecimento que alguém possua, e sim pelo estilo de vida que a apresenta. É possível ser um grande conhecedor da Bíblia e ainda ser imaturo. Deus quer que eu seja ministro da sua graça. A terceira responsabilidade de cada cristão é personalizar o propósito do serviço, isto é, do ministério. Deus espera que usemos os dons, talentos e oportunidades que Ele nos concedeu para beneficiar o próximo. Pedro escreveu em sua carta. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Deus deseja que cada cristão tenha um ministério. Em nossa comunidade, somos bem fracos em relação à nossa expectativa quando falamos de Jesus aos não cristãos. Não enrolamos ninguém. Dizemos aos não cristãos que, ao entregar sua vida a Cristo, você está se comprometendo a ministrar em nome de Jesus pelo resto da vida. Essa é a missão que Deus tem para você. Somos criação de Deus realizada em Jesus Cristo para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios, capítulo 2, verso 10. Deus quer que eu seja mensageiro do seu amor. Esse é o propósito da igreja em relação ao evangelismo. Exposto de forma pessoal, uma vez nascidos de novo, tornamos-nos mensageiros das boas novas para o mundo. Paulo diz, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Atos, capítulo 20, verso 24. Essa é uma responsabilidade importante na vida de cada cristão. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, o apóstolo escreve, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Devemos pregar aos não cristãos para que recebam o amor de Deus e se reconciliem com Ele. Você já quis saber por que Deus nos deixou viver aqui no mundo? Com toda essa dor, tristeza e pecado, após aceitarmos Cristo? Por que Ele não nos arrebata logo para o céu e nos poupa de todas essas coisas? Afinal de contas, podemos adorar, ter comunhão, orar, cantar, ouvir a palavra de Deus e até nos divertir lá no céu. Existem somente duas coisas que fazemos aqui e não podemos praticar no céu. Pecar e falar de Jesus aos não cristãos. Costumo perguntar aos membros de nossa igreja qual dessas duas coisas eles acham que Cristo nos deixou aqui para fazer. Cada um de nós tem uma missão de vida e parte dela consiste em falar de Jesus aos outros. Deus quer que eu seja um magnificador do seu nome. Em Salmos, capítulo 34, verso 3, lemos Proclamem, magnifiquem, a grandeza do Senhor comigo. Junto, exaltemos o seu nome. Cada um de nós tem a responsabilidade pessoal de adorar a Deus. O primeiro mandamento diz Não terá outros deuses além de mim. Êxodo, capítulo 20, verso 3 O desejo de adoração nasce com cada pessoa. Se não adoramos a Deus, acharemos outra coisa para adorar. Trabalho, família, dinheiro, esportes ou até nós mesmos. Meus privilégios como cristão. Enquanto o cumprimento dos cinco propósitos da igreja e a responsabilidade de cada cristão, ele também nos concede benefícios espirituais, emocionais e relacionais. A igreja proporciona às pessoas coisas que elas não podem achar em nenhum lugar no mundo. A adoração ajuda-as a se concentrar em Deus. A comunhão ajuda-as a enfrentar os problemas da vida. O discipulado ajuda-as a fortalecer a fé. O ministério ajuda-as a descobrir talentos. O evangelismo ajuda-as a cumprir a missão. Declare os propósitos continuamente. Não pense que apenas um sermão sobre os propósitos da igreja mudará permanentemente a mentalidade da congregação. Não suponha que imprimir os propósitos no boletim é o suficiente para que todos os conheçam ou pelo menos o leiam. Uma conhecida lei da propaganda diz que nenhuma mensagem deve ser comunicada sete vezes para que seja realmente absorvida. Na Saúde Black, utilizamos todos os canais imagináveis para manter os propósitos na mente de nossos membros. Já mencionamos que nossos propósitos e nossa visão são comunicados em cada curso mensal de membresia. Uma vez por ano, normalmente em janeiro, também prego uma mensagem sobre o tema. A declaração da igreja é sempre uma revisão dos nossos cinco propósitos. É a mesma mensagem. Todas as vezes, apenas as ilustrações são atualizadas. Minha família na igreja concede a mim o propósito de Deus para a vida, a missão, o propósito de Deus para conviver, a membresia, os princípios de Deus para viver, maturidade, a profissão de Deus para sobreviver, ministério, o poder de Deus para depender, magnificar. Muitos pastores não compreendem o poder do púlpito. Ele é como o leme do barco, determinando o rumo da igreja, de forma intencional ou não. Se você é pastor, usa o púlpito com o propósito. Onde mais você consegue semanalmente a atenção de todos, sem distrações? Sempre que você pregar. Busque uma oportunidade de dizer algo como. É por isso que a igreja existe. Não tenha medo de ser repetitivo, porque ninguém absorve a mensagem na primeira vez. Repito as coisas constantemente. Mas tento fazê-los de maneiras inovadoras. Chamo esse processo de redundância criativa. Na página seguinte, você poderá observar um diagrama que mostra vários ângulos que eu usei para apresentar os propósitos da igreja. Sinta-se à vontade para usar qualquer um desses bolsos. Eles são simplesmente formas diferentes de dizer a mesma coisa. Você vai encontrar essa imagem no nosso blog. Além de comunicar nosso propósito por meio da pregação e do ensino, usamos panfletos, faixas, artigos, cartas, boletins, vídeos e até músicas. Na entrada do nosso centro de adoração, temos nosso propósito de versículos correspondentes gravados no vídeo da frente, para que todos possam ler ao entrar. Acreditamos que, se dissermos sempre a mesma coisa, porém de forma variada, uma dessas formas acabará chamando a atenção dos membros. Depois de apresentar os propósitos de formas tão variadas, geralmente, alguém diz que já os havia entendido na primeira vez. Nosso objetivo é que cada membro possa explicar os propósitos para outras pessoas. A visão de qualquer igreja acaba se desgastando com o tempo, a não ser que seja renovada. Isso acontece porque as pessoas se distraem umas com as outras. Reafirme os propósitos regularmente. Ensine-os repetidamente. Utilize ao máximo os meios diferentes para comunicá-los ao povo. Se você continuar abanando o fogo dos propósitos, poderá evitar que sua igreja se torne apática e desencorajada. Lembre-se do princípio de Neemias. E esse foi o capítulo 6. Se você quiser ver nossos comentários, pode participar das suas ideias, ouvir os testemunhos e as experiências de cada pastor, cada membro, cada obreiro, através do aplicativo WhatsApp. Você pode entrar em contato através de saber mais detalhes através do nosso blog. Uma igreja com propósito, csf.blogspot.com Até o nosso próximo capítulo e a próxima semana. Que Deus te abençoe.